Se eu faltar você, se eu faltar você Se eu chegar aqui, você não precisa de dinheiro, conteste comigo Ó, amanhã eu vou estar no King, ué Eu estou a fazer a filmagem, amanhã eu vou ver se baixo lá Ué, vamos sangrar, vamos sangrar, já vou Se eu chegar aqui, eu vou te dar um monte de música Na cimera só querem mais, querem mais, querem mais Mas nós já sabemos a verdade É como mulheres que falam de amor, mas não tem noção de lealdade Todos voltam pro bufo, mudança de groove Cause I'm still making big moves Mas eu dessa vez não tomei nenhuma zé, só tinha esse tipo...